Bom dia meu povo, tava ali pegando um pano pra fazer um novo cenário na minha cozinha porque eu gosto. Gosto assim, sabe? Por que ser assim, Ibiza? Não sei, sou assim mesmo. E eu não deixe isso aqui pegar fogo não, gente. Eu tenho cuidado. Eu vou fazer um bolo de fubá. Vocês vão dizer muito, né? A bolo de fubá a gente já viu, mas eu vou fazer de novo assim mesmo, sabe? Porque eu sou assim. E a gente guarda assim. Porque chega de tanto pacotinho amarradinho dentro do armário, né? Aí o fubá e o açúcar, a gente guarda até no pote, né? Vem uma moça aqui. Quer dizer, gente, ficou marcado pra ela vir, né? Eu espero que ela venha. Cortar minhas unhas do pé que tá machucando. Quando eu vou fazer a caminhada, quando eu volto, sabe? O dedinho já tá timinho no dedão do pé. Tem muitos que não sabem, mas o meu pezinho, trinta e todos, ele é muito complicado. Eu acho que tem que ser trauma que ele tem, sabe? Quando eu era pequena lá em Barbacena, minha mãe botava aquele sapato invernizadinho, sabe? Com aquelas meias de bolinha, que eu já falei aí pra muitos de vocês. E aquilo me irritava demais. Eu acho que eu não nasci pra ficar andando perequetada, não, viu? Com muita coisa, sabe? Com esses sapatos, com essas coisas de luxo. Eu não nasci pra isso, não. Eu acho que cada uma pessoa tem seu jeito de vida. Tem, sei lá, o seu jeito. E o meu jeito nem andar assim, não. E aí, o meu pé é todo complicado. É qualquer sapato que fica bom, né? Sapatilha, essas coisas. Você me dá um minutinho aí. Tô indo pra forma, gente. É... Antes... Puxa, tem um pano pra daqui. Antes eu passava com a mão, diretamente, né? Com a ponta dos dedos. De vez em quando eu ainda faço isso. Mas aí, a Ivoneide me ensinou a passar com o papel, né? Pra... Pra não sujar tanto a mão da gente, né? Que fica... É tão... Um gosto... Um... Um jeito velho esquisito, né? De manteiga. Não sei se que nós ainda tiver leia com sono Ou meia assim É que Realmente eu tô um pouco Sonolente Vou fazer o bolo São dois copos de leite Desse Esse é o que, Zanei? Dois, duzentos e cinquenta ml Duzentos ml Eu já medi já Dois copos de duzentos ml de leite Gente, esse bolo já tem no canal E por que você tá falando, Bisa? Porque alguém Que não assistiu ao vídeo Que está passando pela primeira vez Vai dizer Nossa, você fez Por que não mostrou, não falou o que tinha? Passo a passo, né? Então, e tinha, não tinha Por isso que eu tô mostrando, né? Que eu estou mostrando É, eu boto É um copo de óleo também Do jeito do de leite Mas eu nunca ponho Eu sempre Deixo faltando uma coisinha, né? Agora vamos os ovos São três ovos Torcei pra que eles estejam bons O primeiro Nota mil São três ovos, viu? Dois ovos É, dois leite Um copo de óleo Quase cheio Três ovos Eu não consigo fazer receita Igual você de cabeça Eu tento, mas não consigo Eu sei lá Deve ser Experiência O tempo na estrada, né? Agora Eu venho com a xícara de farinha Ah, mas se eu posso pôr outra coisa Se quiser Eu prefiro A farinha, gente Primeiro Eu acho ela mais pesada Apesar de ser duas xícaras de fubá O fubá Ele parece que ele se desmancha Lá dentro das coisas Melhor E essa farinha Ela dá um pouquinho mais de trabalho, né? Então É uma xícara bem cheia de farinha Deixa eu ver se eu acho um caninho Pra eu botar essa Essa farinha Gente, esse é um potinho de sorvete Ali foi um pote de doce de caju Onde tá o fubá Que o meu ex-marido Ele veio do Nordeste Não, mentira Ele mandou Nessa vez ele mandou Pelo correio, né? Mandou pra minha filha Pra mim e pro meu filho Agora vamos colocar Uma xícara só de açúcar E a moça que chegar A moça que vai vir aqui Fazer minha unha Que me desculpe Que vai comer um bolo Com menos açúcar, né? Mas ela vai gostar Vamos o fubá, né? Olha, aqui tem Três leites Um óleo Um copo de óleo Três ovos Uma xícara de açúcar E uma xícara de farinha de trigo Agora Uma de fubá Eu dou uma batidinha Uma de fubá O sal Vamos supor que é uma colher de Chá Uma colher de chá Aí o Ivone disse que eu falei Três leites Não é três leites Vocês viram eu colocando É dois leites só Dois copos de 200ml Dois copos de leite Aqui Uma colher de De fermento Mais Cadê a colherzinha? Vai ser um pouquinho a mais, né? Eu sempre coloco também Um pouquinho a mais Como eles avisam Chorinho, né? É E mais um chorinho Pronto É Uma Eu depois de Por isso que eu digo Tem gente que diz assim Eu já sei Eu sei cozinhar Eu sei fazer isso Sei fazer aquilo Sabe nada Cada dia que passa Você aprende uma coisa Eu não sabia Que essa tampa Do fermento É uma colher de sopa Eu também Pronto É uma colher de sopa Gente E mais um tiquinho Mais esse tiquinho Eu que boto Mas vamos lá Fica bom Faça assim também Agora Tu vem e desfeja aqui Essa bichinha aqui Eu já Eu tenho Quarenta Se eu não tivesse me separado Eu tinha quarenta e dois Ou é quarenta e três Três anos de casamento Então a gente Isso aqui é do meu casamento Do meu primeiro casamento Nossa Alumínio bom É Misa Que ficou bolando 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 E tá aqui Bem que eu queria Ó É uma massa Meia líquida Né Mas é assim mesmo Dá certo Viu Já já eu volto com vocês Que calada né Parecendo uma Palerma Olha Gente do céu Eu tenho um problema sério Eu não sei o que é isso Eu levanto Mas não tô acordada ainda Eu demoro um pouco Gente E de tarde Eu acordo de mau humor Gente do céu Olha Alguém aí Alguém aí Que se acorda de mau humor Deixe nos comentários Pra me ver Que não é só eu Pelo amor de Deus Porque eu sou assim Sabe Mau humor Meia rabugenta Sabe No Quando eu acordo A tarde E de manhã É alerta Sabe As coisas caindo das mãos Sei lá Aí depois Daqui um pouco Acho que é depois do café Então bora Coar café Vamos coar café Que a mulher já tá vindo A moça que vai cortar Minha unha Né Ela já me ligou É a Josi Aqui a minha tapioca Eu vou Vou comer essa tapioquinha Agora Gente Essa tapioca É do tamanho de nada Mas Eu vou tomar Com um gole de café Vou passar Um tiquinho de margarina Vocês vão ver Como eu vou fazer Ui Terminou gente Gente Vocês me desculpam A gente teve que parar O vídeo Que na hora Que eu tava terminando De fazer a tapioca Eu ia mostrar pra vocês Que eu passei um tiquinho De manteiga E também coloquei Um tiquinho de coco Coco ralado Né Nada a ver Uma coisa com a outra Mas eu Senti vontade De comer assim É que a moça Chegou E ela me ligou Lá da portaria Né E mais uma vez Atrapalha o vídeo Né Porque se ligar Mas Ela já tá vindo E quando ele foi buscar ela Já já eu mostro pra vocês Então meu povo Voltei Eu tava ali fazendo a tapioca E Como é que é Toda a Josi Né E a Josi ligou Né E aí não deu pra terminar Mas eu mostrei a vocês Que eu passei um pouquinho De manteiga E coloquei um pouquinho De coco Isso é invenção Da bisa Gente Ela já chegou Ela que vai Fazer minha unha Hoje eu Hoje eu tô dando Uma de madame Gente não é Pelo menos Uma vez por mês Eu preciso fazer isso Cortar os cantos Porque com o tênis Pra caminhada Dói Machuca E você já sabe Que eu já falei Que o meu pezinho É todo complicado Né E sim Agora eu acordei Sabe Depois do cafezinho Né Do meu cafezinho preto Eu acordei Porque Quando eu tava falando Com vocês Eu ainda tava meia dormindo E quem for aqui Do Carmela Né Que quiser Procurar a Josi Onde é que você trabalha Rua Serra Verde Na rua Você tem um falão Isso E o número 334 334 Né Na rua Serra Verde Pela Carmela Essa é a primeira vez Que eu vou fazer com ela E com certeza Eu vou falar pra vocês Se eu gostei Se eu não gostei Nossa Isso é muito bom Gente Então gente Foi assim que ficou Maravilhoso Eu amei Ela vai me dar uma foto Do salão dela E eu vou estar colocando Dentro do vídeo Que vocês podem Né Ver E aí ficou Nosso bolinho Ela vai tomar café E eu vou editar Esse vídeo Corta aí Pode cortar Ele tá com a cara Muito boa Esse bolo Corta aí Experimenta E vê a nota Que você dá pra Bisa Gente do céu Tem que ser ligeira Aqui Olha que lindo Deixa ela experimentar Gente Não tá muito longe Não Então a receita Tá no vídeo De hoje Muito bom Né Amanhã você Se inscreve no canal E amanhã não Mais tarde ele entra No canal Com certeza Tá bom Com certeza Tá uma delícia Gente Vamos cafézinho também Então gente Se vocês quiserem Quem mora no Carmela Aqui na região do Guarulhos Ela não faz Um domicílio Gente É no salão dela Ela faz no salão Ela fez uma Ela fez Porque a Liliane Falou Que a mãe dela Tem um problema De ficar se locomovendo De um canto Pra outro Apesar que eu já tô Até milhosinha Já tô indo na praça Caminhando e tudo Aí ela veio Essa gentileza E agora Espero que a gente Sempre faça Não vou dizer A vocês toda semana Primeiro que eu ainda E ela disse Que não pode O diabético Não pode ficar cutucando Toda semana Mas pelo menos Uma vez Uma vez por mês Vocês vão ver A Josi Fazendo a minha unha Se Deus quiser Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Que vai ser daqui a pouco Né Depois de meio dia Tô mostrando aí Pra vocês Mandando aí pra vocês E bye bye Deus abençoe vocês Tchau gente Tchau 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 Tchau